Pode alguém ser prohibido de entrar em Portugal porque é uma doença contagiosa? Sim, em casos excepcionais. As situações de perigo ou ameaça grave para a saúde pública nacional são um dos motivos de recusa da entrada de cidadãos estrangeiros em território português e aplicam-se até aos cidadãos da União Europeia. Mas a recusa de entrada só se justificará no caso de doenças contagiosas definidas pela Organização Mundial de Saúde ou reguladas por diplomas internos. Havendo indícios graves de que um cidadão estrangeiro sofra de alguma destas doenças, mesmo que se trate de um cidadão de um Estado-membro da União Europeia, pode ser exigido que se sujeita a um exame médico. Por fim, importa ainda realçar que a propagação de doença contagiosa, se criar perigo para a vida ou integridade física de outras pessoas, pode inclusivamente representar um crime e pode ser punida com pena de prisão. Por isso, a resposta é sim, como forma de evitar um perigo grave para a saúde pública do país.